Já vou logo avisando, TREs são agitados. Nesse vídeo eu vou dizer tudo sobre TREs, de onde eles vêm, pra que servem, as raças que fazem parte desse grupo e tudo isso aí que eu vou dizer aqui. Oi meus amores, como é que vocês estão? Pois é, eu fiz o vídeo do Bull, tá aqui em cima pra vocês assistirem, e muita gente pediu outras famílias de cachorro, né? A gente tem um monte de família aí, tem os rounds, os pits, os próprios TREs, tem um monte de família de cachorro que a gente não sabe de onde veio, mas pra isso existe esse canal, porque agora você vai saber também. Então vamos lá? Vamos falar sobre os TREs? Mas antes de eu falar sobre os TREs, eu quero dizer que a gente tá com o nosso podcast, o nosso Dogcast, a todo vapor, toda sexta-feira, 6 da manhã, não precisa acordar cedo, você pode ouvir a hora que você quiser, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcasts, e no dia seguinte, no sábado, às 11 da manhã, aqui no canal do YouTube. Então ouve lá, eu tô tirando dúvidas das pessoas, tô procurando temas que eu não tenho vídeo aqui no canal, coisas peculiares, coisas diferentes, pra não ter conteúdo repetido, ajudar muita gente, ajudar você que tá precisando aí tirar sua dúvida, eu dou notícia, dou dica de filme, então eu tenho certeza, certeza, que você vai gostar do Dogcast. Corre lá na sua plataforma preferida, procura tudo sobre cachorros, ou espera no sábado sair aqui no YouTube. Eu vou colocar a playlist aqui em cima pra você, e aí você vai poder ver, ver não, você vai poder ouvir os Dogcasts que a gente já lançou aqui em cima. Ah, e comenta aqui embaixo qual a próxima família que você quer ver aqui no canal. Se é Speeds, se é Hounds, se é Retrievers, Spaniels, comenta aqui o que você quer ver, porque aí eu faço, né? Eu tô trazendo o Terrier hoje porque muita gente pediu o Terrier. Assim como eu fiz com os Bulls, eu vou começar dando uma pincelada na história do Terrier. Como que apareceram os Terriers, pra que que eles serviam, como eles ajudavam os seres humanos. Pra quem não sabe, as raças, elas foram criadas para diversos tipos de serviço, de trabalho, né? A maioria das raças. Algumas delas foram criadas já para a companhia, por exemplo, Pug, já foi criado pra isso. E outras, não. Outras, a maioria foi criada para trabalhar pra gente, né? Pra, é um, na verdade, é uma ajuda mútua, né? Os cachorros nos ajudam, a gente ajuda os cachorros, né? Sustentando eles, alimentando eles. Desde que os cachorros entraram na vida humana, os cachorros sempre tiveram essa questão da cooperação. Os cães afastavam predadores das nossas aldeias, digamos assim, e a gente alimentava esses animais. E foi assim que a gente começou o nosso relacionamento. Então, muitas raças têm esse espírito trabalhador, né? Essa vontade de trabalhar. E os cachorros que são de trabalho, eles gostam de fazer isso. É muito legal que você pegue o tipo do seu cachorro, né? A família que ele pertence. Ou se é um vira-lata, que você tente identificar que família que ele mais se assemelha, tanto na aparência quanto no temperamento. E aí você vai poder prover pra ele atividades que resgatem esses instintos mais primitivos. Isso vai deixar o seu cachorro feliz, vai deixar o seu cachorro equilibrado, e... É isso, o que mais a gente precisa? Feliz e equilibrado. A maioria dos terriers que a gente conhece hoje sofreu alterações ao longo do tempo. Em relação ao motivo inicial que eles foram criados. Isso, cá pra nós, aconteceu com a maioria das raças, né? Poucos cães, hoje em dia, são usados pra função que eles foram criados, né? Centenas de anos atrás. No início, os terriers foram usados pra caçar pequenos animais. Raposas, texugos, toupeiras, ratos, principalmente animais que fazem toca. Terrier significa terra, é latim pra terra. E é por isso, porque eles são raças que cavam, entram em tocas, entram em túneis pra caçar esses animais. Os primeiros terriers eram usados pra práticas esportivas. Que nem quando eu falei lá no bull, que tinha bull baiting, né? Que os bulls tinham que matar o búfalo. Sei lá, no outro século lá, pelo visto, era comum os esportes estúpidos. E um dos esportes era feito com terriers, que consistia em matar ratos. Eles tinham que perseguir e matar ratos. Normalmente num poço com ratos. E aí, quem matasse todos os ratos, ganhava a competição. No século XVIII, o século XVIII é tipo mil setecentos e tanto, tá? Alguns terriers foram cruzados com rounds pra melhorar a caça, porque os rounds têm um olfato muito apurado. E outros terriers foram cruzados com cães de briga, os bulls, pra aumentar a coragem e a resistência. Que é o caso, por exemplo, do bull terrier, do pitbull terrier, né? O pitbull também é terrier. Mas lá atrás, no século XVIII, mil setecentos e pouco, na Inglaterra, só existiam dois tipos de terrier pra eles, que eram os de perna longa e os de perna curta. De perna longa, você pode considerar o Iredile terrier, o Bad Linton terrier, o Fox terrier. E de perna curta, tem o Dusthound, tem o West, tem o Jack Russell. Mas hoje em dia, essas raças, elas são categorizadas diferentemente, de acordo com o tamanho, de acordo com a função dela. Isso que eu tô falando era no século XVIII, que só existia, tipo, perna longa e perna curta. Era isso. Na época que as raças foram criadas, existiam poucas raças, né? As raças, elas tinham um ancestral em comum, e aí eles iam criando outras raças. As raças, elas têm uma cronologia diferente uma da outra, porque elas foram sendo criadas ali, e se transformando em outras raças, e é por isso que, na época, eles só tinham dois tipos de terrier, e hoje em dia a gente tem um monte de tipos de terrier, porque os cachorros, eles foram sendo criados ao longo do tempo. Ainda hoje, os terriers que são voltados pra caça, são usados para caçar, pra rastrear a presa, pra perseguir a presa, pra entrar em toca e capturar a presa. Os terriers de perna curta, por exemplo, eles têm a perna curta porque eles se apoiam no peito, e aí as pernas ficam livres pra cavar, e é mais fácil deles conseguirem entrar nesses buracos. Na época, existiam muitas fazendas e plantações, até hoje existem, né? Por isso que eles ainda são utilizados. Esses animais, esses roedores, né? rato, eles destroem plantações, eles destroem fazendas, é como se fosse uma praga. E aí os fazendeiros, né? Os dons dessas plantações precisavam, e precisam às vezes, de animais que ajudem a caçar esses animais e matar e acabar com essa praga que destrói as fazendas deles. Os terriers de perna longa, que eu já falei as raças aqui, eles também eram usados pra cavar. Se você olhar a estrutura corporal de um terrier de perna longa para um cachorro que não é um terrier, você vai ver bem a diferença. Eu vou botar aqui pra vocês irem acompanhando. O úmero dele é menor do que a escápula, enquanto nos outros cachorros não é assim. Por quê? Porque quando ele se abaixa, a distância do úmero com o corpo dele precisa ser menor pra que ele consiga entrar em tocas e buracos e túneis. A estrutura de um terrier, mesmo os de perna longa, é diferente de outras raças. Agora você já sabe a história do terrier, como que eles surgiram, pra que que eles servem. Vamos falar do temperamento, que é uma coisa que interessa muita gente, principalmente pra quem quer ter um terrier. Os cães de trabalho, em geral, são cachorros muito inteligentes. É um cachorro que você vai ter facilidade pra ensinar, porém, são cachorros que podem ser bastante teimosos e muito agitados. São cachorros que têm uma boa inteligência, se você tiver bastante paciência pra ensinar, porque ele vai ser um cachorro agitado, vai ser um cachorro às vezes teimoso, mas é um cachorro que tem muita capacidade pra aprender. Outra coisa muito importante dos terriers é que eles são cachorros que gostam de desafiar, sabe? Não é um cachorro que vai se submeter a tudo, são cachorros que podem ficar nervosos, podem rosnar, podem... Eles não são fáceis de dobrar, assim. São cachorros que vão te desafiar, eles são muito corajosos. A maior característica dos terriers lá atrás era justamente ser agitado, ter muita energia, ser muito corajoso, eles caçam, vão atrás de presa. E aí, né, os cachorros que têm terrier hoje em dia, eles carregam essa característica. Então, assim, se você quiser ter um terrier, saiba que esse cachorro provavelmente vai te desafiar em algum momento. Hoje em dia, né, a maioria dos terriers são usados para a companhia e para ser o cão da família. Eles são leais, mas, assim, nem gosto de falar que um cachorro é leal, porque eu não conheço nenhum cachorro que não seja leal. E são apegados ao dono. Ah, Lina, todo cachorro que você fala é apegado ao dono. O bull é apegado ao dono. O terrier é apegado ao dono. A maioria dos cachorros é apegado ao dono. Faz parte da história do cachorro ter convivência com seres humanos. Os cachorros vivem com a gente em sociedade, em comunidade. Então, não tem como escapar disso. O cachorro não é um animal feito para ficar o dia inteiro sozinho. Não é um animal feito para ficar sem companhia. Não é. Não é. Mesmo um cachorro super independente não é feito para ficar o dia inteiro sozinho. Então, sim, a maioria dos cachorros é apegado. Agora, por exemplo, os spits não são tão apegados assim. Mas eu só vou falar sobre isso no vídeo sobre spits, né? Não nesse. Mesmo os pequenininhos, mesmo os de companhia, hoje em dia, por exemplo, o Yorkshire Terrier, que é um cachorro, né, que a pessoa pega, normalmente dá para criança. Eu não acho que seja uma raça recomendada para criança, justamente porque o Yorkshire, ele pode ser nervoso, ele pode desafiar demais, ele pode se sentir muito incomodado em algumas questões. Não é um cachorro extremamente dócil. Mas são cachorros corajosos, ativos, inteligentes. A maioria dos Terriers tem essa característica. Como eu falei no vídeo do Bull, gente, eu tô falando aqui da maioria. Eu tenho que generalizar para poder fazer o vídeo. Porque se eu for falar especificamente, não tem como. Eu tenho que generalizar. claro que pode existir um Yorkshire super doce, super dócil, incapaz de rosnar, calmíssimo, passa o dia dormindo. Pode existir. Pode existir um Jack Russell assim também. Embora, na minha opinião, o Jack Russell seja a raça mais agitada que existe, na minha opinião, é o Jack Russell. Não é cachorro de apartamento de jeito nenhum. Apesar de ser pequeno, é um cachorro para sítio, para fazenda, para correr muito. Cachorro muito agitado, com muita energia. pode existir um Jack Russell super calmo? Zen? Que medita? Pode. Mas não é o comum. Tudo bem, você pode ter um terrier super calmo, mas não é a regra. Ele é a exceção. E aqui eu preciso falar da regra. Outra coisa muito importante é que os terriers têm tendência a latir bastante, a alertar, ouve barulho e late, e também a confrontar, né? Confrontar estranhos, às vezes confrontar o próprio dono. Ah, Lina, mas e agora? Eu tenho um pitbull, que é terrier também, né? American pitbull terrier. Ah, Lina, eu tenho um starfordshire, que também é terrier, mas é bull. Ah, Lina, eu tenho um bull terrier, que é bull e é terrier. E aí? Eu tenho que prestar atenção em quê? Ele é bull ou ele é terrier? Ele é bull e é terrier. Sim, você precisa conhecer basicamente as duas famílias para entender um pouco mais sobre o seu cachorro. No caso dos bulls, eles herdam muita coisa dos bulls, tá? Eu acho que herda mais dos bulls do que dos terriers. Bull terrier, pitbull terrier, eles têm mais de bull do que de terrier. Mas, são cachorros agitados. Se você pegar um bull que não tem terrier e um bull terrier, você vai ver bastante diferença. Bull terrier são cachorros muito agitados, mas eles carregam coisas do bull. Por exemplo, estabanado, super dócil, difícil de ensinar porque é teimoso e não são cães de trabalho. Só que tem terrier, então vão ser bem agitados. A melhor maneira de você compreender seu cachorro, com certeza, é conhecendo um pouco da história dele, da raça que ele carrega, mesmo que seja um vira-lata, tentar identificar pela aparência ou pelo jeito, pelo comportamento, o que pode ter ali no sangue dele para você identificar que família ele pertence. E, claro, conhecendo o seu cachorro. Você pode ter um terrier totalmente fora da curva, você pode ter um bull fora da curva. Isso pode acontecer. O importante é que você conheça o seu cachorro, saiba o que ele precisa para você poder oferecer uma vida maravilhosa para ele. Se o seu cachorro tem um olfato muito apurado ou se ele tem uma raiz, né, veio de cães que farejavam, caçadores e tal, é legal você incentivar o olfato. Se é um cachorro de briga, como um bull, é legal você brincar de cabo de guerra porque você vai estar resgatando esse instinto primitivo. É muito bom você conhecer seu cachorro. Agora que você já viu esse vídeo aqui, corre nesse vídeo aqui do lado porque eu falo sobre os bulls e deixa seu like e se inscreva no canal se você gosta de cachorro. Um beijo. Tchau.